Para a comissão, atenção peço Por ser um cenário tão belo E nos mordomos começo Pelo José Gabriel Melo Eu também canto ao José Que cumpriu raios seus devidos Que o divino te repete Para mais festas fazer Oh Gabriel, canto neste dia Eu acho que faço mais Gabriel anunciou a Maria Que de Jesus ia ser mãe Eu vou cantar a amor de Maria Eu vou cantar a amor de Maria Eu vou cantar a amor de Maria O Francisco Nunes não estar É informação garantida Porque houve um familiar Que partiu para outra vida E o Francisco ninguém ouviu Para assistir a cantoria E está rezando pro tio Que era da minha freguesia A verão de Maria Eu vou cantar a cantoria E a cantora E a cantora E o Francisco é um coro Pois a vida é mesmo assim Oh, mesmo tão bem avançou Que a conversa vai seguida Que Deus deu eterno descanso A quem foi para outra vida E quem olha para vocês diz Que tenham de consideração O meu amigo José Luís O Benjamim da Comissão Eu peço para o José Luís De sobrenome verdade Que Deus te faça feliz E aos que à tua volta estão Oh, Luís, Deus te dê sorte Avança e vai para o céu Vamos esquecer a morte Porque a vida Não é de caro Não é de caro Tens razão De casa Qual é de caro E que a conversa É um lugar De viver Se salva De transformar E é para aumentar a rama Pelo Álvaro Piedade A comissão se conforta Porque o império da trindade Tem sempre carteiro à porta Moura-nos qualquer tristeza Eu sei, eu juro, do Bernardo Sei que tu és corrente Eu penso a Deus Piedade Que eu não se esqueço Só das igrejas Eu ouvi que era carteiro Todas as roupas que te fartas Mas adoro-te querer Já não vem trindade Jogar para não ser E o Fernando Escobar Cantando-lhe adianto Que dá-lhe prazer trabalhar Pro Divino Espírito Santo Trabalha, Fernando Escobar E nunca te arrependas Que andas a sério Que onde, filho, vai te ajudar Como ajudaste o seu império Ah, Fernando Natalho És um membro da comissão E irei através do trabalho Que se alcançar Solta-me O trabalho tem do dia O trabalho tem do dia E o homem dá valor E ainda ontem foi um dia Que era pro Trabalhador O trabalho tem do dia Também trabalho, ó Daniel Também trabalho, ó Daniel Para uma tradição feliz Que a Rainha Santa Isabel Que a Rainha Santa Isabel Introduziu neste país Meu Daniel tem bom critério Meu Daniel tem bom critério Por Trabalhares para o emprego Por Trabalhares para o emprego Como para a tua própria casa Não vou dizer que és melhor Porque a rua que cheguei Fisicamente és maior Ah não, é outro lote Mas o resto Não sei 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 Finalmente canto ao Mário Uma pessoa educada Que teve um gosto extraordinário De ter-te doeste empreitada O Mário na festa se mete E trabalhou muito bem Nenhum obrigado ao sete Em nome da canada de Lulã Eu não esqueço de eu vou Assim... Assim...